Uma família da Venezuela também está entre as vítimas dessa tragédia. A mulher, a filha dela e o neto estavam nesse voo, que era parte de uma viagem em busca de melhores condições de vida. A família morava em Cascavel e estava no Brasil para conseguir um tratamento de saúde para um menino de 4 anos, Joslã Pérez. Com muita dificuldade, a mãe e a filha conseguiram juntar dinheiro para ir para a Colômbia, onde moravam alguns parentes. Só que, de acordo com uma vizinha deles, poucos dias antes, a família sofreu um golpe por meio de redes sociais. Comovidos com a história, moradores da região ajudaram a comprar comida e a custear parte das passagens. Mas aí surgiu um segundo problema. O pequeno Joslã não queria se separar da Luna. uma cachorrinha que ele tinha ganhado aqui em Cascavel. Então a mãe conseguiu juntar mais 200 reais para levar o animal junto com eles. Mas, infelizmente, eles não concluíram a viagem. Agora, depois da tragédia, uma familiar que mora na Venezuela está vindo para o Brasil para ajudar nos trâmites para a liberação dos corpos.